Era uma vez um pescador que morava com sua mulher numa cabana velha à beira-mar. Todos os dias o pescador saía com seu barco e ia para alto mar. Muitas vezes, maravilhado com a beleza do pôr do sol, o pescador até se esquecia de lançar as redes. Um dia, quando o mar estava particularmente muito calmo, ele lançou as redes. E ao tentar recolhê-las, qual não foi sua surpresa, porque a rede estava muito pesada. Ele pensava que ali haviam muitos peixes, mas não, havia apenas um peixe. Um peixe de escamas douradas, um peixe de ouro. O pescador, então, foi surpreendido quando o peixe começou a falar. Peço-te, pequeno pescador, devolva-me para o mar. Dá-me a minha liberdade e darte-ei o que quiseres. O pescador retirou o peixe delicadamente da rede, não pediu nada a ele e devolveu ele para a água. De volta para casa, o pescador contou a aventura para sua mulher. E ela ficou muito zangada. Nós aqui passando fome e você não pediu nenhum pão ao peixe? Volta lá e peça um pão ao peixe de ouro. O pescador voltou ao lugar onde havia deixado o peixe, jogou a âncora e cantou Peixe, peixinho de ouro, vem cá Vira a cabeça para mim, minha mulher, que era assim E o peixe perguntou, o que ela quer? Bem, ela achou que eu deveria ter pedido para você pelo menos um pão E o peixe respondeu, pode voltar para casa porque ela já tem o que ela queria Ao chegar em casa, o pescador viu sua mulher a empilhar formas de pão e sacos de farinha por toda a cabana Viu? Ela disse, eu fiz bem te mandar lá Mas passado um mês, ela começou a se queixar Ah, não sei Eu acho que a gente devia ter pedido uma casa Olha só para essa cabana miserável Não está nem conseguindo mais ficar em pé Volta lá Volta lá e pede uma casa Mas assim, uma casa bem grande Pede para o peixe de ouro O pescador voltou a contra gosto No mesmo lugar onde ele havia deixado o peixe Lançou a âncora e cantou Peixe, peixinho dourado, vem cá Vira a cabeça para mim, minha mulher Que era assim E o peixe perguntou, o que ela quer agora? Ela quer uma casa Uma casa bem grande Porque moramos numa cabana muito velha O peixe então respondeu Pode voltar para casa Porque ela já tem o que queria Ao chegar em casa O pescador encontrou sua mulher Num lindo vestido Em frente a uma casa imensa E linda de pedras Viu? Viu? Eu não fiz bem te mandar lá Mas passado duas semanas Ela voltou a se queixar Ah, não sei Eu acho que eu poderia ser uma rainha Num lindo castelo Volta lá Volta lá e peça ao peixe de ouro Para eu ser uma rainha O pescador voltou para o mesmo lugar Onde havia deixado o peixe Dessa vez Um enorme temporal havia se armado E seu barco estava sendo lançado De um lado para o outro Nas ondas Mesmo assim Ele jogou a âncora e cantou Peixe, peixinho de ouro Vem cá Vira a cabeça para mim Minha mulher Que era assim E o peixe perguntou O que ela quer agora? Ah, ela quer ser rainha Em um lindo castelo Hum, está bem Respondeu o peixe Pode voltar Que ela já tem o que ela queria Ao chegar em casa O pescador Viu sua mulher Vestida magnificamente Sobre sua cabeça Havia uma coroa de ouro Ela estava sentada num trono Em volta dela Criados a serviam Um castelo maravilhoso Cercado de um lindo jardim Viu? Viu? Ela disse ao pescador Eu não disse Eu não fiz bem De te mandar lá Mas naquela noite Naquela mesma noite Ela não conseguiu dormir Revirava na cama De um lado para o outro Pensando O que ela poderia Ter pedido ao peixe Hum, pensou Pensou Tanto que o dia amanheceu E ficou brava Quando o sol apareceu Sendo que ela queria dormir Hum, quem mandou O sol aparecer agora? E disse ao seu marido Volta lá Volta lá E peça ao peixe de ouro Que o sol me obedeça Pesaroso o pescador Voltou ao mar Agora estava desabando Uma tempestade Mesmo assim Ele lançou a âncora E cantou Peixe, peixinho De ouro Vem cá Vira a cabeça Pra minha mulher Que era assim O peixe então perguntou O que ela quer agora? Hum, você nem imagina Ela quer que o sol A obedeça Hum, disse o peixe Sei não Sua mulher parece Que não vai ficar satisfeita Com nada Sendo assim Eu vou te fazer Um último favor Mas nós nunca mais Vamos nos encontrar Volta pra casa E verá Ao chegar em casa O pescador Encontrou sua mulher Na velha cabana Usando um vestido Todo rasgado Ela chorava E enxugava Suas lágrimas Naquele vestido velho Ele se aproximou Dela e disse Mulher Não chora não Você nem conseguiu Ser feliz Com tudo aquilo Que você tinha A verdadeira felicidade Consiste em se estar Contente com o que se tem E o pescador Foi pescar Gostou? Se inscreva no canal E a história de hoje Foi o peixe de ouro Um texto adaptado De Albin Michael E se você quiser Aprender a fazer Esse peixe Eu vou ensinar A fazer na próxima Oficina de quarta-feira Os beijos Vão para O Bernardo De cinco aninhos Ele é lá de Mirai, Minas Gerais Para o Ezequiel De quatro anos De Vianópolis, Goiás Para a Maísa Mel De Recife Para a Felícia De quatro anos De Rio Branco, Acre E para a Alice De três aninhos Ela é de Pará de Minas Crianças Um beijo para vocês E não se esqueçam Todo sábado Onze horas da manhã Em ponto Nós temos o encontro Aqui no Varal de Histórias Um beijo E até a semana que vem